Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo a gente vai jogar um jogo bem das antigas aqui Lançado para o Playstation 1 que é o Crash Bandicoot War A gente vai jogar então uns 15 minutos mais ou menos para relembrar os velhos tempos de infância Bom, em primeiro lugar eu gostaria de pedir para vocês que me perdoem a Nubesa porque Faz muito, 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 muito tempo que eu não jogo este jogo Acho que a última vez que eu joguei este jogo foi em 2000, há 18 anos Então, me perdoem a Nubesa, que vai ter muitas Essa é a primeira fase Se a gente consegue pegar uma vida aqui, né? E para facilitar o processo Um sapinho Sapo não lava o pé, não lava porque não quer Pega o bônus? Saco pega ou não? Vamos lá Música show de bola, hein? Bom, para a gente que não tem grana para comprar a trilogia A gente vai se contentando aqui com esse mesmo Já está de bom tamanho Essa música do primeiro cenário é uma música muito boa A música A Donkey Kong Escapou o sapinho, mano Esse aqui é um tipo de jogo também que eu não joguei muito Eu cheguei a zerar ele quando eu tinha o meu Playstation Playstation 1 Se eu não me engano eu zerei o 2 também Agora só não lembro se eu cheguei a zerar o 1 Isso daí já não... minha memória já não ajuda Ai, morri Falei para vocês, né? Me perdoe na mesa Eu lembro que inclusive eu joguei o 2 primeiro Depois não sei como que a gente conseguiu esse aqui Quem acompanha aqui sempre meus vídeos de gameplay Sempre comenta que É por morar em cidade muito pequena Era muito difícil conseguir jogos E ainda principalmente naquela época 2000, 1999 Era muito difícil, muito difícil Tanto pela acessibilidade e também por grana, né? Porque naquela época era Salário mínimo deveria ser uns 2000, deveria ser o que? Uns 200 reais mais ou menos Salário mínimo Aí você ia comprar um jogo Era muito caro Só que tinha também CDS piratas Tá, que já facilitava um pouco Deixa eu ver Nossa, essa fase eu acho que é ruim de passar ela Se bem que segunda fase Acho que não vai ser difícil não Eu não gosto de fase de água Odeio fase de água Olha ele, mat, tá rapaz Ai, ai, ai Tô com medo Tô com medo Tô com medo Ainda bem que a corrente não deixa ele vir pra cá Se não Opa Tem ali uma Uma enguia ali Tá parecendo aquela enguia do Super Mario 64 Ganhamos uma vida Opa Rapaz do céu Eu voltei Não deveria ter voltado Mano Ah, não vou voltar Só pegar uma laranjinha Não vou fazer isso, né mano Não vou, né Ué Rapaz O que será isso, mano Opa Parece um jet ski submarino Ah, ele atira, cara Olha só que coisa interessante Caramba, eu nem lembrava disso aqui Mas também Dezoito anos Vai lembrar que jeito Cavalo Uh, perdi a vida Ah, eu não vou voltar agora Agora é só pegar a vida Agora é só pegar a vida, né Eu não sei quanto tempo foi de vídeo Oito minutos Ah, que merda Porra aí Me quebra as pernas Mas ainda tem mais um Um índio ali Que já ajuda bastante Sai pra lá Coisa que você quer que Sai Ah, não Velho O que foi fazer Dá pra passar sem Matar Sai, sai, sai Sai, sai, sai Olha Ah Aí sim, hein Deixa eu ver se não tem uma Um índio boy Muita hora nessa calma Muita hora Muita hora nessa calma Rapaz do céu Que perigo Aqui, velho Deixa eu sair daqui Eu vou matar esses bichos aqui Ai Matava, né Matava os bichos Sai daí, louco Oitenta e sete De noventa e dois Bom, tá bom Tá bom Na medida do possível Under pressure Under pressure Sob pressão Essa foi que eu acabei de Passar Tem que Orient Express Orient Express Relógio Orient Express Ah, essa é com A coco Ah, é do leãozinho Velho Eu lembro disso aqui É Acho que não é fácil Isso aqui não Puta merda Eu falei pra vocês Que era noob Falei Eu tô um pouco Meio sem noção Da onde Que eu vou pular Qual a distância Certa Pra Pra dar o pulo Não Rapaz do céu Ainda deu É Parece que eu vou conseguir Aqui Ele foi sozinho Do jeito Bom Foi até Até fácil Leãozinho Olha o leãozinho Que bonitinho Hum Que bonitinho Rosnando que nem gatinho Ai Essa foi Deixa eu ver se dá Pra jogar mais uma 13 minutos De gameplay Acho que dá Pra jogar mais uma Essa aqui Pelo jeito É uma que tem Lavas Vamos ver Se eu lembro dessa Oooka Oooka And Corfex Want Tiny Get crystals And bring them To Big Colosseum In Rome Crash Leave them For Tiny Or Crash Get Crash Será que Essa aqui É aquela Que tem uma Uma bola Que vem correndo Atrás da gente É Ah não é É um Rapaz Ah Ah Ele parou Ai Que louco Que desespero Será que a gente Vai conseguir Essa É É Eu acho Que essa Tá difícil Tentar a última Vez Agora pessoal Se não der Eu vou parar Senão o gameplay Vai ficar muito Extenso Mas já Desde já Agradeço A audiência E a sua Paciência Com a nubeza Que não é Não é Não é Pequena E a gente Vai ficando por aqui Até o próximo Vídeo E Beijo Do nego Não Não desespere Cara Não desespere Vai lá Volta Pega as frutinhas Com toda Calma do mundo Vai lá Na calmaria Não precisa De desespero De desespero Não desespere Um Escapo Aqui Ah, mano, o que que eu morri, pô, né, Ibi? O que que é isso aqui, velhos? Isso aqui é bônus? Vamos ver Não Ah Filho da mãe Mas beleza, então, pessoal, é isso aí Até o próximo vídeo, falou e beijo do nego E aí